Olá pessoal, aqui é a Grazi da Dora um Livro e hoje vem falar com vocês um pouco sobre o livro no centro da terceira fileira do autor Gustavo Neves. O livro foi publicado pela editora Chiado. O livro vai nos contar a história de Robson, um jovem que está estudando muito para fazer as provas do Enem. Ele quer tentar medicina. Ele estava tão focado nos estudos que nunca percebeu que ali ao seu redor, no centro da terceira fileira, sentavam quatro amigas, Isabel, Gisela, Renata e Valéria. Ele só vem perceber a presença das quatro quando Bel lhe pergunta algo. E é aí que ele passa a prestar atenção nas garotas. E apesar de ter achado Bel super bonita, ela de certa forma o irritou. E depois desse dia, a paz de Robin foi tirada. Todos os dias, Gisela, a que ele achava mais feia, deixava o estolho com os lápis cair, o que tirava totalmente a atenção dele das aulas. E fora que elas sempre estavam conversando. Aí ele acaba nomeando o grupo de amigas de quarteto desástrico. Aí começa a história, pois cada uma das garotas dispersa em Robin um sentimento diferente. A história vai envolver amizade, descaso, amor, paixão, sedução, sexo, tristeza e vários outros sentimentos. Robin sempre foi um cara super machista. Para ele, ele era um homem suficiente. Daqueles que depois que conseguem o que querem com uma mulher, ele descarta, pisa, chuta, esmaga. E aí vem a questão, será mesmo que nenhuma mulher conseguiria deixá-lo aos seus pés? Totalmente entregue na relação? Robin se apaixona por uma das garotas. E seu jeito de pensar e agir muda completamente. Só que essa garota tem um segredo que os impede de ficar junto. E esse segredo só será revelado no fim do livro. Para mim, foi uma leitura super rápida. Fluiu bem. E a história é interessante. Consegue te prender. Você fica querendo saber a todo momento que segredo é esse. Mas, eu não gostei dos personagens. Achei o Robin bem patético, bobo. E a garota por quem ele fica babando, por quem ele se apaixona, uma sem vergonha. Chata pra caramba. E no final do livro eu quis morrer. Até agora eu não acredito. Me decepcionou demais. Fiquei esperando um fim surpreendente. E a única coisa que aconteceu foi eu terminar a leitura com um ponto de interrogação na cabeça. Deu vontade de dar uns tapas na cara do Robin. Será que esse livro vai ter continuação? Se tiver, eu quero ler só pra tirar esse ponto de interrogação da minha cabeça. Eu andei lendo algumas resenhas. E resenhas positivas. Sei que muita gente vai discordar do que eu estou dizendo. Mas é a minha opinião. Não me agradou a leitura. Eu esperava bem mais do livro. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com os amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até o próximo vídeo. Ficou muito livro, né? Ficou muito livro, não sei. É um jovem. 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 Jovem ainda. Jovem ainda. Jovem ainda. O que eu falei? Mãe nada. Peraí. Chata pra caramba. Pra caramba é ótimo. Pra caramba. Tchau. Tchau. Tchau.